Fala galera do YouTube, CP aqui na área de trazer mais um capítulo de Just, esse joguinho lindo e belo E a gente está explorando aqui esse mundo vasto e grande do Just, episódio passado a gente tinha acabado aqui Uma escalada fenomenal, e hoje a gente tem que dar prosseguimento a esse jogo porque a montanha é gigante Como vocês podem ver é enorme, então tem muito caminho pra gente passar Tem coisa pra vir pra cá, provavelmente a continuação é aqui, mas antes eu quero dar uma olhada se tem alguma coisa pra gente ver Alguma história, provavelmente deve ter alguma história aqui, né, vamos ali dar uma olhada Faz parte também da exploração do jogo O jogo é lindo, né pessoal, lindo, maravilhoso É, me parece que por aqui não tem nada, hein É, o caminho é lá mesmo e não há o que fazer Vambora Fone, ele dá uma pressão nos ouvidos, né É alguma coisa aqui, ó Olha Uma historinha aqui do local E vambora E vambora Seguir esse caminho aqui, ó O bichinho ele mostra pra gente o caminho, né, como vocês podem ver Então é só dar prosseguimento nessa área aqui Agora vamos ver o que tem que fazer por aqui Ah, já vi ali, ó A escadinha Inclusive tem um lugar ali embaixo, ó Olha só Vambora Boa Agora é só subir mesmo Subir Beleza Não dá pra descer por aqui, não Pra dar uma olhada o que tem ali A princípio não E a noite tá chegando Carrinho de mão aqui Com algumas coisas Alguns barcos Aqui, ó Ver se tem alguma coisa aqui Você ouviu os últimos cartazes sobre comer mais sal Para manter Matar a sede Ai, nunca vi isso Comer mais sal pra matar a sede Negativo Pra quem não sabe O jogo ele baseia numa época Que não tem água Né Então-se, meu querido A vidinha sem água Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo Não tem Caminha aqui mesmo E não é o que fazer Subir aqui, é Vambora 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 Só na escalagem O jogo é pura Né Escalagem, né Então Pra quem não gosta de escalar Nem use esse jogo Porque Ele é só Escalagem E já O ponto de enrolar Fio Pronto Tem que pegar Um insetinho Já descei Meu papai Agora rapidinho Põe o ponto Isto Ativa a planta De novo Vai, vai, vai Põe o ponto Tem algumas plantas Que estão no sol Elas Tipo Apodrecem Né Então Tá vendo Essas plantas Que estão no sol Elas rapidamente Apodrecem Então você tem que Acelerar Aqui o processo Já usei Todos os pontos Agora tem que Usar o bichinho Aqui Será que dá Pra subir Aqui No setinho Ele para Me parece Que não dá Pra subir Aqui não Mas eu já Estou chegando No ponto De apoio Aqui Pronto Maravilha Agora é só Dar continuidade Aqui a escalagem Espera o insetinho Vim Pega aqui O de baixo Só trocando Para ele ficar Acelerar Porque se você Ficar em cima Demais Do inseto Ele Para O peso Dele Parece que ele Não aguenta O peso E ele Para De andar Ele ficar Trocando O insetinho Maravilha Escalada Perfeita Estamos deixando A torre A aldeia Já escolheu A data Eu mal consigo Acreditar Aquele caminho Ali A gente tem que ir Tem coisa Pra cá Também Quando você Está na sombra O vigor Ele é Economizado Quando você Está no sol O vigor Acelera Também As plantas Elas Morrem Facilmente No sol Então o sol Aqui é problema Maravilha Subir Aqui Agora Só na rapidez Agora Vou pôr Um ponto Aqui Isso E agora Vamos na escada Aqui Só na velocidade Pronto Que dá pra voltar Pra ali Mas antes Deixa eu dar uma olhada Se temos alguma coisa Por aqui Não entendo Qual o problema Entre nossos pais Oceano Eles já falam E disso Temos que encontrar A grande planície Fala aqui Do objetivo Desde encontrar A planície Ó Tem mais um esquema Aqui Ó Volta a escada De bela Olha o bichinho Show de bola Vamos tirar Aquela Thumb Subir aqui Isso E agora Não tem mais nada Aqui Sério Só tem um caminho De volta Por que que eu subi Aqui Não Não tô acreditando Nisso Não Hum Tem um item Aqui Ó Uma mensagem Hum Não ia Deixar De ter nada Aqui Podemos descer Boa A gente vem aqui E desce por aqui Lindo e bela Temos coisa Para cá Podemos escolher Este caminho Ou podemos Escolher Este caminho Quanto faz Isso Pega o fact E agora Tem que ir saltando Os bichinhos Para ele não Ficar pesado O bicho Parou Esperar outro Vem pra cá Tá vindo outro Aqui É Boa Ah Não era Este que eu queria Isso É este aqui Que eu queria Vamos dar Descansada Subida Boa Perfeito O atalho Aqui Para a gente Descansar Agora é só subir Agora é só subir Mesmo Ae Chegamos no final E aqui Olha o mecanismo Ativar O mecanismo Ativar E aqui Ae Ae O E O Ae O Ae O O O O K Ah, os insetinhos vêm tudo Olha o tamanho desse bicho É um barulho de uma águia Olha que lindo Nossa, esse jogo é muito bonito, pessoal Desenho artístico fenomenal Convergência, capítulo 4 Vambora Vamos subindo aqui E parece que o negócio aqui não é muito fácil, não Boa Mais uma parte aqui Da escada Me parece que essa aqui é uma ruína De um povo que já estava extinto E aí Vocês veem que tem as escadas e tal E ele já está muito na frente Dessa época ainda Por que que o serviço esvagalou-me? Chamar Sem telhas Olha que legal, cara Certo Aí ela te joga lá em cima Descansar aqui Descansar aqui um pouco Vou colocar um pininho aqui Vamos subir aqui Boa Boa Vamos acionar esse mecanismo Abrimos o portão E aqui por aqui tem alguma coisa? Não Só descer Só descer mesmo Descer aqui até o final Aí Caminho Caminho Muito colorido Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Ó Bugou Eita bug Primeira bugada aí Olha aí que legal Como é que eu vou fazer Pra desburgar Aí Me parece que aqui não tem nada Ó Tem uma ponte aqui E tem um Uma parada pra colocar aqui Uma predinha Uma predinha O caminho É aqui O bichinho fica subiando pra você, né? Tá na hora de fazer alguma coisa Olha aí Um caminho por aqui, ó Certo Aqui é aquela Parada pra escutar Ah Eita 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 Ó Ó Ó Os bichinhos Ver se tem alguma coisa aqui Ah A segunda oitava Deixou outra mensagem aqui também Deixa eu ver O que que temos por aqui Mais um Mais uma história aqui Contada Me parece que eu caminha por aqui Boa Boa Certo E aqui A gente vai usar Nosso apoio Inclusive Podemos ir aqui, ó Dois E Biche Deixar E Paso O que é isso? Não dá pra descer aqui, não dá Nossa Subi aqui Mais uma mensagem aqui Por aqui não tem nada É agora, hein? Não dá pra descer aqui Não! 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 Ok. Não é tão difícil, não? Não dava tudo ali não Pega ai Meu papai Eu subi aqui ó Aí Não Não Eita Sobe Parece que o caminho é aqui não Hum Tá Ah tá Pelo menos consegui descer aqui E eu voltei pro caminho de novo Boa Voltei pra aqui de novo Deve ser aqui ó Deve ser aqui ó Ai meu filho Balança esse negócio Balança esse negócio Ae Esse vagalume aqui é a mão na roda em Aqui ó Aqui ó Cheguei num local diferente Deve de ser aqui Vixi Tem mais caminho pra aqui viu Boa Puxei ele a parada Puxei Tchau 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 Aonde que eu vou subir nessa bagaça? Deixa eu entender esse sistema aqui Não dá pra pular ali Aqui, tem uns insetos aqui Certo Certo Boa Descansa um pouco aqui Beleza Nossa, o trem é alto, hein? Moço do céu Diário de bordo 13º, 8º Umas mensagem aqui, tem uma caminha ali pra dormir Aqui a gente vai subir aqui agora E agora, hein? É aqui Boa Ae, chegamos aqui em cima Se doer Deu muito certo não, pera aí Sobe Pula E pula Boa Não Segura Isso Bora É em cima? Parece que é aqui em cima É aqui em cima Ae Caramba, que dificuldade Boa Ae Boa Ae Ae Vem aqui Ae We Vem aqui Nossa, olha a altura desse negócio, cara. Tu é louco, é? Meu Deus. Isso. Com certeza tem que ativar o atalho. Cadê o atalhozinho? Boa. Para ela subir mais. Nossa, ainda está alto, cara. Meu Deus, que agonia dentro dessa caverna. Vou botar um grampo aqui. Descansar um pouco. Perfeito. E agora a gente vai para aqui. Põe o pino aí, gente. A doida. Ae. Boa. Maravilha. Subindo aqui com o companheiro. Ae. Ainda tem caminho, hein? Meu Deus. Aqui tem mais uma passagem. O caminho é longo ainda. De bela. Bora. O bichinho só subia. Mais uma parede ali, ó. Nossa, que jogo lindo, pessoal. Lindíssimo. Olha isso. Nós estamos num lugar antes que era o oceano. Olha o tamanho daquele inseto. Meu querido. Vamos lá. Descer aqui. Olha isso. Show de bola. Subir aqui. E outro lugar gigante, ó. Mais outra mensagem. Mais outra mensagem. Mais outra mensagem. Os sons e as vozes. Neste lugar. Muito bacana, hein? Vamos subir aqui, ó. Diga. Não. As eclusas. E é isso, hein? É. Parece que aqui é isso aqui. Subindo aqui pra dar uma olhada. Mais uma escada. Caminho destruído. Um mensagem aqui. Um mensagem aqui. Nossa. Aqui tem mais um caminho gigantesco pra subir, hein? 42 minutos de vídeo. E agora, hein? Poupino. Dá a corridinha. Aqui é bom por causa que... Você não tem problema com a luz do sol, né? Então, a estamina controlada. Porém, a escuridão incomoda um pouco, né? Olha. 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 Hã. Ah. Um. 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 Uh. Ah, bem, parece que não é aqui. É, onde é que é essa continuação, não sei, pessoal, acho que tá bom, 46 minutos, agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, gostou, deixa o like aí pra nos ajudar, até a próxima, valeu e fui pessoal.